12 organizações selecionadas assinaram os termos do edital Novembro Negro oportunidade para levar o trabalho à sociedade Diferentes atividades foram contempladas, entre elas oficinas, seminários e cursos de capacitação Esse projeto que eu escrevi mesmo é um projeto de cursos africanos, de culinária africana Então vai ser bom porque você vai também, além de atrair, você vai criar um novo nicho nesse mercado A gente vai estar inserindo as pessoas que tenham acesso à água, apesar de ser pouca para estar aproveitando porque a gente tem uma obra de 19 cisternas de produção que vivem sem nenhuma utilidade Então a gente vai aproveitar para estar fazendo com que as pessoas preservem a cultura de produzir nem só alimento, mas também plantas medicinais O edital é realizado pela Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial e faz parte da programação do mês da Consciência Negra A comissão de seleção trabalhou durante esse início de novembro para que hoje a gente tivesse aqui o resultado das selecionadas e classificadas para que a gente possa assinar esse termo São seis da capital, seis do interior e região metropolitana e que tem o objetivo em promover ações na sociedade civil como feiras, capacitações, formações trazendo essa densidade para o novembro negro em termos da participação das organizações da sociedade civil Obrigado! Obrigado!